Pra quem tá acompanhando lá no Twitter que tem notícias mais rápidas, já viu que conseguimos pegar o ranking 40 geral na Europa. E hoje esse vídeo vai ser um pouco mais teórico, porque eu quero falar pra vocês sobre uma das coisas que mais estavam me segurando de subir de ranking, que eu aprendi quando eu joguei poker profissional e que me ajudou muito a subir até esse ranking 40 aqui, que vai ajudar a gente a chegar no ranking 1, principalmente no Brasil. Aqui na Europa é tudo um teste, é tudo um treino. Então vamos falar sobre psicológico hoje, vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo à evolução. Fala meu brother, como o vídeo de hoje é muito mais voltado a uma conversa mesmo, eu com você aqui, vou deixar essa tela aqui do ranking 40 aí, lindo e maravilhoso, porque sim, sinceramente eu tô me sentindo orgulhoso de ter chegado a um ranking tão alto, né? Por mais que no momento ele não signifique muita coisa geral, tá? Esse ranking 40 é um ranking do Esmeralda, ainda não é um ranking do Challenger. O Challenger vai ser marcado aí depois de um mês, um mês e pouco de jogo. Mas mesmo assim, no momento, entre os 40 ali, você tá pegando uma kiwi, né? Você tá pegando uma fila onde você joga com os melhores lá do servidor. O servidor da Europa é grande, o servidor da Europa é todo junto, isso é bem legal. E eu vou tentar buscar o top 1 mesmo no treino, mesmo aqui numa parada mais casual, tá? Não tão séria como eu quero jogar no Brasil. Agora vamos falar do que importa que essa mensagem é pra você. Na época que eu jogava pôquer profissional, tinha muito disso, pois... Como lá você joga cada partida, cada campeonato, né? Valendo dinheiro, ou seja, você entra com um valor. E diferentemente do que a maioria das pessoas acreditam, que acha que um jogador de pôquer joga alguns campeonatos, talvez alguns caros, com prêmios exorbitantes. Quando você joga profissionalmente, você faz volume, tá? Pois, por ser um jogo que tem muita variável e que você pode perder mesmo fazendo a jogada correta naquele momento, você tem que fazer muito volume pra conseguir profitar acima da média. Ou seja, se a longo prazo você tá ganhando 51% das partidas e perdendo 49%, se você fizer isso com um campeonato por semana, seu lucro vai ser 10. Por exemplo, tá? Agora, se você fizer isso com 10 campeonatos, seu lucro já vai ser 100. Se você fizer isso com mil campeonatos, seu lucro vai aumentando. Então, quanto mais campeonatos você faz, tendo uma média positiva, ou seja, acertando mais do que errando, você consegue fazer com que esta variável de sorte seja jogada mais pra baixo. Então, lá a gente voluma muito. E por volumar muito, você tem que pensar bastante. E isso entra em dois aspectos. Talvez até mesmo três que a gente vai conversar hoje que vêm pro LOL. Que me ajudaram no LOL, né? E pode te ajudar também. O primeiro e mais conhecido é o tilt-tilt. É aquela hora que você perdeu algumas partidas e simplesmente quer continuar jogando, mas não consegue dar o seu máximo, pois... Os motivos que tiveram perder as partidas anteriores fazem com que você tome atitudes erradas nesta, tá? Você coloca um peso sobre o seu ombro, onde você quer carregar essa nova partida, onde você quer dar o seu melhor ali naquela nova partida, e isso faz com que você perca algumas outras decisões. Do estilo, acreditar no seu time. Depois de perder duas ou três partidas, onde você ficou ali 20 barra zero, fez um trabalho excepcional no seu mid, conseguiu gankar outras lanes, ou fez um trabalho excepcional na sua jungle, teve todos os objetivos, conseguiu pegar todos os objetivos dos jogos e mesmo assim perdeu por atitudes erróneas do seu time, você perdeu total confiança no seu time. E esse é um jogo novo, com pessoas novas, e talvez o seu time agora tivesse jogadas melhores, se você tivesse confiado. Então, nesta terceira partida, depois de perder duas devido ao time, você não vai confiar no seu time e isso vai te trazer mais chances de derrota, por mais que você jogue melhor, por mais que você pense, poxa, agora eu tô focado, agora eu quero ganhar, eu vou jogar o meu melhor. Mas na hora que você ver o seu jungle querendo fazer um gank, que você acredita que pode dar errado, que a chance pode ser event, tipo 50% de dar certo, 50% de dar errado, você simplesmente vai desacreditar nele e falar, ah, deixa esse jungle maluco morrer, eu vou fazer a minha. E isso pode fazer com que você perca o seu terceiro jogo. Então, por mais que não pareça, você tá em tilt. Você não tá fazendo a melhor jogada. Tilt nada mais é do que não fazer a melhor jogada naquele momento. Ou seja, você sabe qual é a melhor jogada, mas você não vai fazê-la, devido a algum estímulo que você teve em partidas anteriores, tá? Então, se você conseguir distinguir isso, que eu acho que é o mais difícil, é distinguir na hora que você tá tiltado, faz toda a diferença, tá? E eu posso te falar um pouquinho melhor. Isso eu vi até numa palestra da CNB, eu acho, não me lembro. Foi uma palestra que eu tava assistindo, sobre tilt também, eles comentando sobre até mesmo o Faker, pra quem não conhece, um dos melhores jogadores aí, talvez o melhor jogador de LoL PC, onde ele, depois de morrer três vezes, tava tiltado e você via ele jogando muito mal. Mas, mesmo você vendo ele jogando muito mal, ele tava acima da média, né? Por ele ser muito acima da média, mesmo quando ele joga mal, ele tá acima da média dos outros jogadores. Mas, esse pequeno tilt ainda faz com que ele desça o seu rendimento. Esse não foi o meu problema principal, tá? Eu consigo me sentir muito bem, eu sei quando eu tô tiltado e eu consigo simplesmente dar uma descansada, dar uma parada, 15 minutos, dar uma pensada ali, às vezes eu dou uma parada pra almoçar, almoço em live mesmo e volto ao jogo. E agora vamos pro segundo problema, que foi o meu principal problema. Isso, o que me ajudou foi vindo o Dota, né? Na época, todo mundo sabe, quem tá acompanhando, que eu vim do Dota, eu não vim do LoL. Na época do Dota, quando eu queria subir o MMR lá, né? Que, no caso, eram os rankings de lá, chamavam MMR, que era uma pontuação. Eu jogava sozinho e sempre joguei muito pra trazer o time, pra jogar comigo, tá? Então eu jogava muito como voz de líder, né? Lá tem voice, você consegue conversar com todo mundo ao vivo, né? Então, com o microfone, eu entrava na partida e pegava a função que faltava normalmente, já que eu tava sozinho, e é o que eu tô fazendo aqui pra subir o ranking também. Não te aconselho muito fazer isso, porque às vezes você vai conseguir pegar qualquer função e você não sabe fazer o personagem, você vai acabar afundando mais do que ajudando. Mas tirando o mídia aqui, eu consigo fazer quase todas as funções. No mídia eu ainda faço a função, por exemplo, pego o MF quando eu tô no mídia, e aí eu jogo lá no mídia de MF mesmo, tento fazer o melhor nisso, mas a ideia é que deixar o time o mais à vontade possível e, em tese, não esperar nada do seu time, tá? Então é o seguinte, o cara pegou top, pediu pra ir top, você deixou, pegou o jungle, por exemplo, que é o que sobra normalmente só de rift, é o que sobra o jungle. Quem assiste meus lives acha que eu tô até meio amumu, porque eu tô jogando de amumu na jungle, e é porque se sobra jungle, pra mim eu pego ele, e ele ficou lá 0 barra 7. Em vez de você falar, ah, esse cara entregou o jogo, você simplesmente fala, beleza, é isso, o que eu posso fazer aqui? Vamos continuar jogando, a pá do meu bot, que se tiver entregando também aí você perdeu, você só aceita, e a pá do meu mídia aqui, né, velho, que pode ser que faça virar todo o jogo. Se você puder ainda e quiser digitar no chat, eu não tenho paciência de digitar nenhuma, então não digito, mas você fala, relaxa, velho, relaxa, vamos tentar virar esse jogo aqui, e deixa mais confortável possível o cara lá do top, pra que ele não morra mais. Então, se jogar apaziguando o time, e pra mim funcionou, agora pra você talvez não funcione, quando se trata de subir rank, jogar mais solo do que duo ou trio. Tava acontecendo comigo no início, e isso é bem pessoal, vocês podem perceber que eu tava jogando só duo. Meu duo é meu editor, e amigo meu há muito tempo. Só que eu tava passando tanta raiva, tanta raiva, e quando eu jogo com alguém que eu conheço, eu espero algo dele, entendeu? E por esperar isso, eu tava passando raiva, e querendo descontar a raiva na pessoa que tava jogando comigo, sacou? E isso tava me causando tanto estresse, que eu acabava descendo mais rank do que jogando, e isso me tiltava. Então nós voltamos lá no primeiro aspecto, muito mais. E nisso eu falei, eu conversei com ele, eu mesmo conversei, falei, velho, não dá, minha meta é subir rank, eu prefiro jogar solo, e nós vamos acabar brigando, porque eu não tô aguentando, porque eu não tô conseguindo aqui, adaptar, não reclamar, ou escutar reclamação, que eu não concordo, algo do tipo, entendeu? E aí por isso, eu resolvi mais jogar solo. E aí quando eu vou jogar com o PT, normalmente eu jogo de trio, que aí é um pouco mais fácil, levando em consideração que eu consigo fazer meu jogo, e somente pra causas específicas, eu chamo os outros dois, tá? Então, eu tenho dois handles, mas a gente consegue controlar, levando em consideração que a gente pega três lans diferentes, por exemplo, um fica com jungle, outro fica com mid, outro fica com top. Então só tem uma bot lane que pode perder a vontade, entendeu? E nós temos que ganhar em cima dos caras. Então eu necessito que esses caras que joguem comigo, sejam bons o bastante pra ganhar em cima dos outros. Ou que ao menos um só perca. Ou seja, nós teríamos ali um break, né? Jungle perdeu, e os handle perderam lá no bot. E o top e o mid ganharam. Então nós temos um break aqui, dá pra brigar e retornar isso aqui. Como nós temos calo, nós conseguimos chamar um com o outro, talvez nós temos vantagens sobre o outro time. Então pra subir solo kill, eu decidi subir mais solo do que subir em duo. Duo pra mim não funciona, trio pra mim ficou muito melhor, mas o certo seria subir em cinco, tá? Que no momento não é possível devido a demora de achar partidas nos ranks mais altos, então eu prefiro subir no solo mesmo. Talvez subir no solo pra você seja a melhor opção. Vamos abrir um aspas aqui, porque muita gente vai falar assim, Zerg, subir no solo é muito difícil, muito troll, muito troll, muito troll. Então a dica que eu te dou é o seguinte, pega a primeira vez, olha se você não tá tiltando, pega a segunda coisa que a gente comentou aqui, tenta fazer um papel no seu time que não seja forçado, entendeu? Então se o cara pediu mid e o seu bem é mid, você não vai brigar com o cara, senão você vai fazer double mid e já começa o jogo errado. Começou o jogo errado, lascou tudo, entendeu? Talvez seja isso que seja mais complicado, ou talvez não, talvez você consiga jogar tranquilamente com alguém no seu time que seja bom o bastante, ou que você não estresse com ele, ou que vocês não percam a amizade porque vocês estão tentando subir uma kiwi e brigando nisso, entendeu? Então, vai de pessoa a pessoa, pra mim funcionou assim, e é assim que eu tô seguindo a minha subida de rank aí. E agora a terceira coisa, que é o cansaço mental, o cansaço físico, que fazem diferença demais. Como eu falei no primeiro vídeo que eu ia treinar, o treino não se baseia simplesmente em microgame, não é jogar igual eu tô jogando de 10 horas da manhã, 10 horas da noite, jogando em live, tá? Então quem tá acompanhando ao vivo aí, sempre tá com a gente lá, eu já agradeço. O treino que eu falo é o mental e físico também. Primeiramente, não é fácil ficar 12 horas sentado na cadeira, o por ser mobile ajuda bastante, tá? Então se você não tá streamando igual eu tô streamando, é mais tranquilo pra você, porque você pode deitar na cama, pode sentar, mudar posição, fazer várias coisas. Aqui a gente fica numa cadeira, que se você quer ser streamer, eu te aconselho a comprar uma boa, tá? Eu não ganho nada da The X Racer, mas eu comprei essa cadeira da The X Racer, que é a mais barata que eles têm da série lá. E comparado com as outras cadeiras que eu já tive de PC, essa me surpreendeu bastante, até pela durabilidade, ela já aguenta muito tempo, os braços são muito fortes de não quebrar. A única coisa que fez, depois eu posso fazer um review pra vocês, foi arrancar o couro mesmo, foi arrancando de lado, um pouquinho chato, mas isso faz muita diferença se você é streamer. Aqui pro mobile, se você quiser jogar na cama, eu mesmo adoro jogar na cama, às vezes eu fecho a live e vou jogar em off na cama, é um dos treinos que eu tô fazendo, é conseguir me manter 12 horas sentado na cadeira aqui pra jogar. A segunda coisa ainda no treino físico, é coluna, pescoço, muitas vezes você tá jogando celular, você tá aqui embaixo, mas se você não está numa rotina de treino, numa rotina de exercício físico, nem nada, seu corpo não tá aguentando, isso vai te cobrar, vai ser complicado. No vídeo eu até falei que eu ia voltar aqui com a rotina de treino, mas treinar tá difícil pra caramba, porque eu não posso se apresentar academia no momento, tô evitando, devido ainda à pandemia, e a única coisa que eu tô fazendo é a caminhada matinal, isso me ajuda bastante também, tá? Isso exparece principalmente a mente, muito menos o físico, mas a mente mesmo, que é onde nós vamos entrar agora. O mental, e eu vou colocar aqui a vista, que é o cansaço mental e a vista também. Eu percebo muito que depois de 9 horas, 10 horas de live, minha vista já tá meio ruim, eu já tô vendo um pouco embaçado, eu já tô um pouco tonto também, e não tô rendendo o mesmo que eu rendia no início da Kiwi, tá? Por mais que eu esteja jogando ainda razoavelmente bem nesse final, ainda assim eu não rendo tanto como eu rendia no início. Então você tem duas opções, a primeira é, se renda o cansaço, deite e durma, tá? A alimentação faz muita diferença, e isso é até um erro meu, porque às vezes eu tô cansado, depois de uma season completa aqui, 10, 12 horas, já tá na hora de dormir, em vez de dormir eu vou comer alguma coisa, porque vai recuperar a energia, o que não adianta em nada ali, eu tenho que descansar mesmo, era muito melhor eu deitar, isso manteria uma dieta legal, se você conseguir manter uma dieta saudável, vai ser ótimo, eu não tô conseguindo manter no momento, tudo bem, vou tentar arrumar, e pare de forçar depois no cansaço. Por exemplo, ontem eu fiquei em off, tá? No domingo, foi o aniversário da minha mulher, eu até avisei todo mundo aqui que eu ia ficar em off, e posso chegar lá da festa dela, a gente ficou até, sei lá, 10 horas da noite, eu acho, 10 horas, 10 e pouco, eu cheguei em casa e falei, vou jogar uma. Peguei pra jogar, que ela ia tirar a maquiagem, se arrumar e tal, pra deitar, e aí eu peguei pra jogar uma enquanto isso, e cara, eu joguei uma deluxe, que foi realmente, eu ganhei a partida, mas, se você me perguntar assim, o que aconteceu na partida, eu não sei. A única vez que eu lembro da partida, é uma hora que eu subi, logo no início da partida, eu tava subindo o rio, e um Ziggs me encontrou no rio, e eu tava olhando a lane, e ele me deve ter me arrancado, metade da vida me dando pouco de skill 1, de skill 1 não, de alto ataque, até o colher, pera, eu tô apanhando, então pra você ver a resposta, o quanto demora, tá? E essa demora da resposta sua, faz toda a diferença num jogo, velho. Então, se você tá com cansaço mental, para de jogar. Ah, eu tô com cansaço mental, mas eu ainda queria jogar. Você tem que se policiar nisso, separar mesmo, ou, na pior das hipóteses, na melhor, cria uma outra conta, vai jogar um normal game, e vai fazer isso. Senão, você vai descer seu rank, e isso vai te cobrar a longo prazo. Então, são três aspectos aí, que eu acho importantíssimos, que é o jeito que você procura a Kiwi, que é o tilt que você tem durante as partidas, e o cansaço que você vai fazer, o treino que você tem que fazer, pra aguentar esse cansaço, que eu acho que vai fazer você subir o rank, o melhor possível. Fora isso, é mais micro game, e macro game, que aí é coisa dentro do game, a gente já passou algumas coisas, algumas dicas sobre isso também. Quero saber de vocês, me falem aí, se quiser a gente faz um vídeo mais, explicando cada coisinha certinha, mas eu achei importante falar isso pra vocês, eu separei aqui, por causa que isso fez diferença pra mim, conseguir subir de rank aqui na Europa, e eu acho que vai fazer diferença, pra gente que vai subir no Brasil. Beleza, meus lindos? É isso então, vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima, falou, foi. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto